O que você acha que é isso aqui? Nossa, cara... Você sabe que eu sou surdo? E uso implante coclear. Caraca! Já vim falar? Você sabe o que é implante coclear? Como? Coclear? Não sei. Implante o quê? É um negócio que faz o seu cérebro. Coclear? Deve ser alguma coisa de orelha. Implante dentário? Coclear? Não sei, alguma coisa com... Sei lá... Explosão? Não sei. Pra que eu vou chutar? Não sei. Aparelhinho... Que se conecta a uma parte interna. E ele é inserido no meu ouvido interno. Pelo otorrenho surjão. Pra que eu possa voltar a ouvir. E... Olha só. Nossa, que... E esse é o processador de fala. Olha só. É ele que faz este milagre. Na volta do som. Pra quem é surdo. Pra que tipo de surdez que é isso aí? Que eu... Eu tenho um problema. Do ouvido direito, eu não escuto nada. Então, ó. Para pessoas que não escutam nada. Bilateralmente. Ou... De um lado só. Sensacional. Achei incrível. Ah, uma vida bem normal, né? Escutando. Bem interessante esse aparelho. Eu acredito que possa fazer muita diferença. Porque... Vai reviver, né? Tudo de novo. Vai começar a escutar tudo bem. Eu acho que pode acrescentar muito, né? Porque eu acho que o sentido do som, pra mim, é um dos mais importantes. Mais do que a visão. É o que eu mais aprecio. Bem interessante. Não sabia. Vou levar essa. Pra vida agora. Todos nós temos cinco sentidos. Se você perde um, você está perdendo 20% das possibilidades de vida, não? Isso daí deveria ser difundido todo dia, a todo mundo. Você nunca... Você não sabe o que é audição. Imagina, você inaugura um sentido, né?